Cortador de grama, pouco torque, chame como quiser, é um dos carros mais bem feitos, já produzidos em todo o mundo, na minha opinião A gente tá falando do Honda Civic, o G8, que é o famoso K20, anda muito, 392 cavalos original, mas esse não tá puro não Stage 5, aspiradão, e é dele que a gente vai falar hoje, então bora pro vídeo E aí rapaziada, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos, bom, esse é o meu carro atual, um Civic Si 2008 A ideia não foi deixar ele muito chamativo, pode ver que ele é todo pretão, né, eu queria ainda eu voltar, né, a roda na cor original Vamos ver o que vem por aí Ah, de estética não falta muita coisa, eu quero trocar esses farol primeiro, né, o farol tá um pouquinho judiado Quero pegar um farolzinho melhor, um projetorzinho Queria colocar um front lip na frente, um modelo HFP, mas eu acredito que vai ficar muito baixo pra gente usar aqui em São Paulo Vai ficar um pouquinho foda Tô trazendo de fora um lipzinho diferente, vamos ver como é que vai ficar em questão de estética Tem já o lip traseiro, Mugen, não pretendo colocar o Aero Mugen, gosto do Aero Original Cara, de estética por enquanto é isso, mais pra frente, pensar numa rodinha diferente Eu quero uma roda que seja mais leve que a original, 17, 18, vamos ver o que vem por aí Lá em 2018, eu conheci o Vini, o Vini do Civic Preto Ah, aquele que ele passou aquele bar Isso, é, que tinha o Ducktail Conheci não, né, que eu conheci esse moleque desde a época de pequeno de escola Mas me aproximei mais ainda dele, por conta que o pai dele tinha um Civic Comecei a encontrar o Shopping de Cisrolê, de carro, né, mais específico de carro Comecei a trocar muita ideia com o Vini, todo dia era carro pra lá, carro pra cá, carro pra cá E o pai dele tinha um Civic Até que um dia, o pai dele me chamou, ele e o pai dele me chamaram pra dar uma volta de madrugada por São Paulo Falei, não, vamos, primeiro rolê, nunca tinha saído pra dar esses rolês assim Falei, vamos Era um Civic 2000 do pai dele, igualzinho o meu antigo também Sedanzinho, lindo, coisa mais linda Vamos andar, puta mano, carro tinha escapamento Ele já deu uma esticada, já fudeu Vai se apaixonar Falei, mano, é isso que eu quero Aí, mano, comecei a andar, conviver mais com eles Até que o Vini criou um grupo, me colocou mesmo sem ter carro Então era mais na questão de amizade mesmo E antigamente o grupo que hoje é a Blacklist, era um outro nome e tal Aí a gente começou a trocar ideia, aquela loucura Já tinha passado meus 18 anos, tinha 20 anos em 2018 Fui lá e comprei meu primeiro Civic Um Civic antiguinho, 2000 Mano, eu paguei acho que 9 mil no carro Ex, não é EX, porque o EX tem esse VTEC, né? Aí que tá, era meu primeiro carro, eu não sabia nada de carro Até então era um EX Na hora que eu peguei o carro, né, moção e tal Abri o motor, tava com um bloco de LX, um bloco de Y7 Puta, te enganaram, velho Nem, nem, nem ligava pra isso Eu falei, mano, o carro tá andando, tá funcionando Maravilha, vambora Beleza, peguei esse carro, aí você começa, né Esse outro, você tá ali mexendo, você tá cutucando no carro o dia inteiro Levei pro mecânico, cheguei no mecânico Aí, puta, o motor tava zoado Tava fumando, não sabia, não fazia a menor ideia O carro era inteiro original, entre aspas Então, segurava fumaça, catalisador, tudo Mano, eu falei, pô, já peguei, já me fudi, né Vou levantar esse carro do zero Troquei motor, aí coloquei Coloquei o motor de Y7, coloquei tudo Y7 A princípio Tava o original, o bloco e o cabeçote original Aí começou, né, você começa a entender um pouquinho mais Começa a pesquisar um pouquinho mais Começa a querer mais maldade pro carro Aí, mano, já era, é um caminho sem volta Foi desde mecânica à estética De mecânica eu fiz tudo que tinha pra fazer no carro Antes de trocar central, trocar tudo Tinha coletor de escape Tinha TBI de B16 Tinha coletor de admissão 16 Aí tinha, aí eu comecei a retrabalhar os dutos Do cabeçote, do coletor de admissão Entake, escape inteiro Escape feitinho, bonitinho A de mecânica era isso, né De performance, assim, entre aspas Rendeu seus 94 cavalos de roda Na época, fortão Fortão, né, fortão Me divertia absurdamente muito com o carro Era incrível, tenho saudade dele até hoje, inclusive De estética, puta, mano De estética fez tudo que eu queria ter feito Roda 17, coloquei umas diz a GTR Roda levinha, apesar de ser 17 Tinha menos de 5kg Cada roda Linda, bonitinha Tinha o aerofólio Tinha as lanternas Red Clear Na época, as Red Clear era Era facinho de encontrar e barato, né Paguei 400 reais na época Hoje você não acha por menos de mil As lanternas Tinha máscara negra Tinha grade Tinha o frontezinho lip Easy lip de borracha mesmo Tinha o cofre feito O cofre clean, né Que era com a pintura vermelha Interna do motor preta Tinha uns banco concha Que eu acabei colocando os banco concha Vermelho Os banco concha vermelho Que eu achei no finalzinho Era cinza, o carro era cinza Chumbo Cara, era basicamente isso O carro me divertiu, assim Absurdamente bem Susp Era fixo Era amortecedor retrabalhado E molo cortado Aí tinha as barras Barra traseira Que eu tinha pego os LSA, né LCA, na verdade Tinha a Camber Kit Que eu coloquei e tirei Depois Que deselegante Tinha os LCA Os Camber Kit Que eu coloquei os Camber Kit Não gostei muito Porque eu coloquei em casa De maneira burra Não lubrifiquei nada Ficou uma bosta Rangendo pra caramba Cara, de susp Era isso De freio era original O que que faltava no carro Pra me deixar Acho que muito mais feliz Era uma injeção reprogramável Uma P28, P30 da vida Com um remapzinho Aí ficaria filé Mas mano Com o que o carro tinha Já era divertido demais O carro andava na frente De muita criança Então era bom A brincadeira era boa Era, era boa Era gostoso Mas era aquilo, né Desde que eu peguei O Civic antigo Sempre tive em mente Que eu queria um SI Então Puta, mano Desde o começo Tudo que sobrava de grana Ia guardando 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 Não sobra muita coisa, né Quando você tá montando o carro A gente sabe Mas ia sobrando aquele pouquinho A gente vai guardando E eu tinha uma coisa em mente Eu tinha em mente Que quando eu terminasse A faculdade Eu ia terminar Terminei esse ano, né Por conta mesmo Por conta da pandemia Eu terminasse a faculdade Eu ia trocar de carro Então eu já tava com isso em mente Já sabia Todo mundo já sabia Puta, quem me conhece sabe Era o SI Desde sempre, mano Rondeiro você sabe, né Sonha Cara, eu tenho o meu Eu já comprei ele do lado Pra levantar Pra levantar Porque pra achar SI Foda É foda Eu tive a ajuda De um menino Que se tornou muito amigo meu Por conta do SI Por conta da busca do SI É o Guizão de Jundiaí Ele tinha Ele tem um SI vermelho Mano, grupo de rolê aleatório Ele desconheceu E eu falava Mano, nunca andei no SI Nunca andei no SI Ele falou Então eu vou te levar Acabou que, mano Ele é de Jundiaí Eu sou de São Paulo Então nunca batia Comecei a trocar ideia com ele No WhatsApp Ele me ajudou muito, muito Ele conhece muito os SI de São Paulo De Jundiaí Conhece muito o carro Me ajudou bastante na busca E todo dia eu enchi o saco pra ele Eu falava Mano, olha esse carro Olha esse anúncio Mandava vários carros Dúvida pra ele O dia inteiro E ele lá Sempre ajudando Aí até que eu mandei Esse carro pra ele E mandei Milhões de outros, né Quando eu mandei esse pra ele Eu falei Puta, Gui Olha esse carro Tá num preço que tá bacana Gostei do carro Mas não é o que eu quero Porque o carro aí Era com banco de couro Hoje não é mais E tava com a quilometragem alta Pro que eu pensava Pra minha visão Puta, mano Aí mandei pra ele E recusei Aí ele falou Ah, não conheço o carro Não tem nada de histórico Não conheço Mas se você quiser ir ver Beleza Aí sei que eu fui ver esse carro Ficou aquele bicho na minha cabeça Puta, vai ver, vai ver, vai ver Fui ver esse carro Gostei Mano, apaixonante O carro é absurdo Mas tinha os detalhes Do banco de couro E da quilometragem Acabou que eu procurei Contato com o antigo dono Procurei contato com o mecânico Que mexia nesse carro Que era o Silvio da AWS Consegui falar com ele Me contou o que tinha O que não tinha no carro O que ele tinha feito no carro Conversei com o antigo dono Conversei no Insta SIPT Que é muito bom você procurar lá, né? Conversei Não tinha nada Não tinha nem história Que eu não conhecia meu carro Graças a Deus Cara, acabei que fechei Casou certinho com o que eu tinha planejado Eu vim juntando dinheiro uma época Acabou a faculdade Consegui vender o Silvio que é antigo Peguei esse Já foi casando tudo certinho Aí começou a mexer nesse, né? Aí já era E agora que é a parte que a galera mais gosta Eu posso falar Um Jetta igual ao meu, tá, galera? Porque vocês sabem, né? 260 cavalos Esse aqui deu pau Aspirado deu pau no turbão do ESG Conta aí o que que tem de maldade nesse carro Mano, é o kit Felicidade no SI, assim Antes do turbo A ideia seria ter um turbão Mas hoje o que que ele tem? Ele tá com o intake Tá com o escape inteiro de inox 2 polegadas e meia Até o final Tem um coletor PLM Coletor 421 aqui na frente PLM Tem o remap na rondata E roda no álcool Pra galera que gosta de falar de stage Muita gente chama de stage 5 Aí vai do que cada um gosta E o que vocês preferirem falar Eu prefiro falar o que tem E você decide aí Também não sei, mano Eu acredito, tá? Posso estar falando besteira Mas aconteceu muito por conta da Revirap A Revirap tinha uma tabelinha de stage Muito antiga Que ele se baseava na hora de vender Os seus produtos E vender a montagem no carro Digamos assim Acho que muita gente se baseia nisso Basicamente você adiciona uma peça Aumenta o em stage Eu não entendo muito disso Tem gente que gosta de falar de stage Pra resumir Pra ficar mais fácil Sei que stage em turbo É diferente Stage em um aspirado Pelo que eu conheci É diferente também Então vai muito de cada um O meu hoje se encontra No stage 5 Pelo que a galera aceita aí Quando passou lá no Silvio Quando fez o acerto Tinha vindo 203 de roda Mas vamos passar de novo Vamos passar no Dino Vamos até marcar um Dinozinho Pra gente ver Passar Ah, eu não acho que tenha mais Eu quero passar justamente Pra tirar Pra tirar essa dúvida 40 cavalos da roda Eu acho que isso aliviou, né? Pode ser Vamos ver Vamos passar Vamos passar no Dino A gente tira a prova Mas é gostoso Eu não sou muito apegado a número Como eu falei Eu tinha um Civic antigo Que rendeu 94 de roda E era, mano Muito divertido Tipo Você saia com o carro bravo Ficava feliz no carro É a mesma coisa com esse Divertido pra caralho Não tem Era sonho, né? Então, puta Você sabe, mano Quando você tem um sonho Você consegue chegar O mais perto possível dele Tá feito Eu como rondeiro Apesar de estar sorteando Aquele diretor Eu como rondeiro Posso falar Se o cara falou De tudo do carro Todas as peças Potência de motor Potência de roda Mas ninguém fala de torque, né? Ah, mas aí Não dá, né? A gente não acelera na subida Se você for ver Não... Puta, ele tem um torquezinho gostoso A galera zoa e tal Mano, pega um turbão da vida Pega um S-Turbo Puta, mano É É fraco O tipo de torque é fraco É fraco Mas, mano É divertido, velho O bagulho é... É absurdo Só o fato dele girar o que ele gira, mano Vai embora Mano, então Esse carro Eu dei uma sorte Entre aspas De ter achado ele Porque eu peguei ele De performance montado Já pelo Silvio Pelo Silvio lá da WS Assim, eu peguei o carro Num valor bom Paguei 46 Nele É 2008 Antes do facelift, né? Paguei até um valor Muito bom Porque o que o carro tem Foi um valor que, puta Na hora eu fiquei felizão, né? Nem questionei muito Se você for pôr em... Em questão de peça mesmo, né? Em valor Puta, mano Acaba saindo caro A brincadeira de aspirada não é barata Você sabe como que é, né? Se você for pegar aí pra montar um Com as mesmas peças De performance Se a gente for contar hoje Passa fácil De uns 8 mil reais De performance Passa fácil Passa fácil Porque, assim Só a Rondata hoje Já tá 4 mil reais E pra achar a Rondata Mano Tá penando, velho Ele revende, mas... Ele revende Rondata Só que, mano Ele posta lá Chegou, sei lá 9 Rondatas 9 vendidas Tá foda Você tem que comendar antes Você tem que achar alguém vendendo aqui Sei que tem muita gente no grupo Que tem contato Que consegue trazer de fora Tem muita gente Que acaba achando mais fácil Mas não sai tão barato assim A brincadeira, não Mas como eu falei Eu dei sorte de ter pego um já Montadinho Certinho Mano A traseira Mugen Eu peguei do Everton Ele tinha um LXS Ou XS verde Kit inteiro Mugen Aí ele desmontou o carro Pra ir pra um outro projetinho Traiu porque foi pros alemão Mas beleza É Vai voltar Ele volta Volta, volta Eu espero que ele volte Porque ele tá com o carrinho da hora Mas não vou dar spoiler não Aí eu peguei o kit A parte traseira dele Ele tava vendendo tudo separado Muito difícil alguém vender separado Acabei pegando o para-choque traseiro dele Paguei 700 reais No para-choque Mugen Já embutido no para-choque Porque geralmente o O limpe traseiro É só o limpe Que é uma partinha na metade Praticamente só pra encaixar ali Fica muito bonito também O dele não O dele já tinha feito um trabalho de funilaria E juntou as duas peças no para-choque Então ficou uma peça única Isso ficou bem bonito Na minha opinião De mais custo que teve Desde que eu peguei o carro Fora manutenção Troca de óleo Coisa que é bom fazer Teve a troca do para-choque dianteiro Que eu consegui pegar com um amigo Que tinha esse para-choque Muita gente fala que é o para-choque modelo americano Até vende no mercado livre Esse para-choque Que é sem a placa Sem o ressalto Esse para-choque eu troquei É, não tem placa Não tem Só fiz Fiz com um esqueminha de imã Então quando eu quero tirar foto Quando eu vou dar um rolezinho mais da hora Dentro de algum lugar fechado Eu arranco a placa Tá de boa Vou pegar a estrada Põe ela de novo com o imã lá Tá tranquilo também O para-choque eu peguei Como eu falei Eu troquei com ele Ele tinha esse para-choque E tava voltando o carro inteiro pro original Inclusive abraço pro Rafa O carro dele fenomenal também Aí eu peguei com ele o para-choque E só tive o custo de pintar Então o para-choque foi pouco custo Uns R$250, R$300 você pinta Não, de suspensão Ele tá com um amortecedor original Amortecedor do SI Na minha opinião é muito bom Já original Obviamente dá pra melhorar Mas eu acho que eu só melhoraria Por uma coiover da vida Então foi o que eu falei pro Freud Eu falei Freud, antigamente eu queria trazer um de fora Você tá me garantindo Que vai ficar muito boa Então tá aí Não, eu andei Eu andei Eu falei pra ele Relaxa Não, eu andei Andei em dois carros que ele fez Um que tá muito baixo Confortável Assim, mano Nem parecia que era tão baixo assim E andei num cupê Um cupê Que hoje é turbo Inclusive Puta, mano Tesão de suspensão Tesão, tesão Não tem nem o que reclamar Então assim É uma possibilidade também Já tá aqui Nacional Eu conheço o Freud A minha tá Original Freio original Só tá com pastilha Tecpads Que a minha quando eu peguei Já tá morrendo Já peguei uma melhorzinha Da Tecpads Aí tem duas opções de freio Né, mano Tem assim Duas entre aspas Eu posso pegar um kitzinho melhor Posso subir pra um da CRV Então Vamos ver o que a gente freia por aí Por enquanto Tá tranquilo Tá de boa De mola, né De mola tem as red coil Muita gente prefere a e-back Mas pra mim a e-back Eu achei que ela deixou um pouquinho mais alto o carro A e-back é excelente pra uso Não tem do que reclamar também Eu já andei carro com a e-back E já Puta, mano Excelente Eu gosto pra caramba Inclusive a tocada dela é boa Mas em questão de estética Eu preferia as red coil As red coil ela abaixa um pouquinho mais E no meu uso do carro Ficou excelente Perfeito Bom, rapaziada Como vocês já sabem Aqui tá o carro Amanhã vai ser os aceleros top desse carro A gente vai realmente ver se esse cara é rondeiro Ou tá com o carro emprestado E vai fazer o 0 a 100 Vai passar no túnel Vai valer a pena Então já se inscreve Pra não perder o vídeo de amanhã Tamo junto Mati Brigadão, mano Seu carro tá do caralho Tamo junto, nego Vamos pegar trouxa Até amanhã, rapaziada Bora pro vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL